Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César San, estamos aqui para bater um papo muito importante. Nós sabemos que o uso capião, a ação de uso capião ou o procedimento de uso capião, aquele feito no tabelão de notas, existe a necessidade de documentos obrigatórios, como em qualquer ação ou procedimento. No uso capião nós precisamos sim da certidão de propriedade atualizada, seja matrícula ou transcrição. Nesse uso capião também é importante a apresentação das certidões de distribuições cíveis e criminais no nome do requerente no cartório ou no nome do autor no processo judicial. Lembrando que o nome do réu não é bem réu, o último proprietário é o nome mais adequado. Tanto o cartório vai exigir as certidões de distribuições cíveis, o nome dele, como também no processo judicial também precisa juntar essas certidões de distribuições cíveis e criminais no nome do último proprietário do imóvel. O georreferencial ou a topografia é um documento indispensável no uso capião. Para que você tenha êxito no procedimento administrativo, extrajudicial ou judicial, no poder judiciário, você precisa ter uma planta em memorial descritivo. Quem faz isso é o topógrafo. Quanto mais completo esse documento, uma topografia, um georreferencial, melhor. É um documento indispensável e obrigatório. Lembra você que o ideal é que você já junte isso no procedimento judicial e também no administrativo. No judicial, em algumas situações, pode o advogado pedir a antecipação da perícia para que seja feita a topografia ou georreferencial e não precise pagar o profissional duas vezes, um outro profissional para fazer o mesmo serviço. É uma saída, é uma boa tese. São documentos importantes para que você possa ter a procedência do pedido de uso capião. planta é o desenho do imóvel. Já o memorial descritivo é a descrição escrita. São documentos que, juntos, unificados, nós vamos chamar de topografia. Quando mais completo, com outros requisitos, georreferencial. Um abraço e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.